Olá, bom dia, boa tarde, boa noite galera Estamos iniciando mais uma live pra vocês E com o jogo Metamorphoses É um game aí que a gente recebeu a chave agora Não conheço nada do jogo Aí vamos analisá-lo aí Vamos ver se é um game top Pelas lives, lives, pelas Trailer que eu vi, pelas coisas que eu vi, é muito interessante Então vamos dar uma Então vamos lá Então vamos lá Ah, o jogo dele tá saindo da minha orelha Lá vamos nós Tá linguagem em português, né? Deve ser legenda no mínimo, né? O jogo da Evolve, né? O game da Evolve Agradecer mais uma vez aí A liberar a chave pra gente Vamos que vamos, galera O que é isso? O que é esse papel? O que é isso? É, eu sou o Joseph O que é noite Quite a celebration Happy birthday, my friend Though One drink too many I'll check with Joseph And then I'm off to work Ah, my poor head Here it is Here it is Let's see I'm going to the other side I'm going to get Fussing, right? Traga o controle That's odd I've been many times at Joseph's But I've never seen this corridor before The photographs seem very familiar, though What's that? This room is bizarre What's with this furniture? If I don't go out soon I'll be late for work I can't even reach the door handle Hardy-ha-ha What a hilarious prank, Joseph I'll be assim I'll be like this Oh, oh Oh, oh I love you I love you Ice 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 выпол coverage E aí Let's try this way Oh louco mano, grande amigo hein Another letter E aí Eu gosto de tirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá O louco tio Aí O cara vira formiga Sei lá, mano Olha lá, quer ver? Olha os quadros Olha lá A ventilation hole? How on earth do I fit in here? These aren't the legs I'm used to I know this sounds ludicrous Ai, calma Eu sou inseto, velho Ele tá até assustado Porque tá com as patas Ok, stay calm Let's find Joseph And move on from there I can't get through But if I could turn it somehow Wow Alright, focus. You don't want to fall from this high up. What a clutter. I think there is something on the table. Another letter? You don't want to fall from this. You don't want to fall from this. You don't want to fall. Ah, essa é o Screech! A formiga! A formiga! A formiga! A formiga! A formiga! A formiga! Ah, made it! Madeleine! A formiga! O que é isso? Da hora, tipo um filme, olha lá, é movie, vai lá, vai lá, vai lá para Twitter lá, vai lá no Twitter, vai lá no... Oi? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amo eu realmente a carta? O que? 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 Nossa, difícil. você perde noção do tempo e espaço ali muito estranho tudo bem bem é tudo bem Você não é a única pessoa. Há mais pessoas como você, que mudaram em Insects, mas pularam e até encontram um trabalho. Mas eu tinha um trabalho. Eu gostei de fazer um trabalho. Bem, meio que. 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 TOWER. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, velho Helicóptero Tá ventilado É isso aí Lígima 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 layout E aí E aí E aí Exatamente. Você estava esperando alguém? Ao contrário. Eu pedi saber quem você é. Uma hora já, talvez. E tem alguém atrás da porta? Você parece muito emocionante. Com certeza eu estou. A senhora Grubach sabe sobre esse incidente? Eu não imagino que isso seja aceitável para ela. E quem está na sala da senhora Bursner? Você conhece a senhora Bursner bem? Ela é minha companheira, claro que eu conheço ela. Eu não vejo como é alguma das suas preocupações. Só curioso. Como bem? Nós somos apenas conhecimentos. Mas por que isso interessa você? Ela fez algo errado? Por que ela fez algo errado? Eu não tenho ideia. Você me diz. O suficiente dessa chicanha. Você é a polícia? A senhora? A senhora Brustner está em algum tipo de problema? Por que ela vai estar em problema? Eu não sei. Você vem e perguntar sobre ela. Você faz o que você acha que é sobre ela? É sobre ela. Bem, não é sobre mim. Agora é que você é a polícia? Were you expecting the police? No, no, I wasn't expecting anybody, least of all you, whoever you are. I have to call Miss Grubach. Why do you need Miss Grubach? You just keep asking questions, don't you? Well, listen, you don't deny anything and you don't affirm anything. You just stand there and stare at me. What's your name and your function? Why do you need to know my name? Actually, you're right. I don't want to know your name. Why am I even speaking to you? Miss Grubach! She cannot come at this time. Oh, she can come at this time. It's her apartment after all. How long have you been living here? Long enough. But this situation is new to me. I won't say another word until I see the supervisor. I clearly need someone more intelligent to talk to. I'm going to go. tem que subir ai Gabi chega ai ai beleza, passei batido ai ai الس Ô louco, mano Tava lá na hora, lá e cair É treta, mano Você vê o mundo com os olhos diferentes É treta, mano Vixi Beleza Tem aranha ali o barulho Põe na orelha pra você ver Vai lá Ah, meu saco É, as cachorras da live, vai Chega Chegou Vem Já foi embora Foi, não tá mais barulho da aranha, não É, oi Vixi 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 E aí 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 é pai não, não, não é isso pai, não, não ó a aranha a música diz que o papo está a teres guardar e estou muito disposto eu estou disposto até lá e ele ficou hum a música é o 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 será aquele buraco lá e como é que eu vou subir lá o 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 mano o 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 olha lá tem que no doutor Raimundo que está falando aqui é está no escritório de advocacia está fechado tem um advogado atrás dessa passagem e o 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